Eita, dama, dama, dama. Eita, dama, 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 dama. Eita, dama, 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 dama. Eita, dama, 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 d Padrão, pagão, tem que esforçar no prás Com o bebê que fugir, nunca é depois Tem que fazer o que é pão Tem que fazer o que é pão É tão simples fazer Se tá te agarrando, é louco, a conversa melhor Tem que fazer o que é pão 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 E para o mundo, é o que você não vai se fazer Você vai ficar com uma outra confusão, obrigada